Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área, espero que você esteja bem. Cara, no vídeo de hoje eu vou trazer o resultado do meu final de semana, tô gravando domingo, agora são 10h30. Eu operei, não consegui operar na maneira que eu gostaria no final de semana, por N compromisso, mas consegui operar um tempo razoável. E tive um resultado muito bom, vou mostrar pra vocês aqui, vocês estão vendo a minha banca já. Tá, então vamos lá, histórico, ganhos e perdas, as últimas 24 horas. E agora vamos ver as últimas 48. Cadê? Aqui, histórico. Ganhos e perdas, as últimas 48. Muito bom, né? Resultado muito, muito bom. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô entrando, eu não vou, eu tô muito cansado, muito cansado mesmo. Então eu não vou fazer aqui uma entrada, eu vou explicar pra vocês só, eu tô me baseando no meu robô, que tá gratuito aqui na descrição, só você clicar e entrar. Só pra você entender, o robô, ele é voltado pro over 2,5, se você não faz a menor ideia do que eu tô falando, eu tô falando de esportes virtuais, futebol virtual. O robô, ele manda um sinal, por exemplo, vem minuto 43, e o foco dele é esse daqui, ó. É o over 2,5, beleza? Esse é o foco dele. Mas ele acerta muito o over 2,5, muito mesmo, assertividade maior do que 90%. Então eu tenho operado nesse seguinte mercado. Quando eu comecei, se vocês observarem, eu vou até mostrar de novo pra vocês, acho que vai ficar mais fácil de entender. Eu tinha colocado uma banca de 300 reais, tá vendo? É a diferença do lucro. Então eu tinha 13, se você fizer 415, ou 715, é a 300 que eu tinha de banca. Então você precisa ter uma banca relativamente altinha, né, pra fazer essa estratégia. Mas ela tá funcionando assim, ó. Deixa eu só dar uma olhada no celular pra ver se o robô vai soltar algum sinal agora, que eu entro agora. Não, ainda não, beleza. Se eles soltarem esses próximos segundos aqui que eu tô gravando, eu faço a entrada com vocês. Mas a entrada é assim, você vem aqui, futebol, pega a Liga Premiere, qualquer uma, né, depende do sinal. Então como eu falei, o foco dele é over 2,5. Mas eu tenho entrada aqui, ó. No over 3,5. No over quer dizer no 5+, e coloco uma moedinha aqui, em cada jogo, né. Então sei lá, 1 real, 1 real, 1 real, 1 real. Um exemplo. Como que eu tenho feito na prática? Eu vou me baseando aqui pra cobrir. Então eu vou me imaginar, sei lá, que eu gastei as entradas aí, eu gastei 30 reais, um exemplo. Então eu imagino aqui 30, sei lá, 30 daria 2,50. Porque se bater esse 2,50 aqui, ele vai me devolver os 30 que eu já gastei, mais o 2,50 que eu tô gastando agora, beleza, nesse exemplo. E aí eu coloco um sinal, um realzinho aqui e um realzinho aqui. Porque se sair em 5 ou mais, um desses 3 vai bater. Então por entrada, eu garanto um lucro de pelo menos 20 reais, que normalmente essa odd aqui, ela é menor, ela é no mínimo 20. Mas se sair em 3 a 3 ou 4 a 4, você faz uma diária aí, né. Você faz um lucro muito bom. Então é dessa maneira que eu tô operando. Ó, o sinal, o robô acabou de mandar sul-americana 43. Então vamos entrar, vai, mostrar pra vocês. Como faltam 5 minutos, eu vou pausar e eu vou fazer essa entrada com vocês. E aí a gente vai junto, fechou? Aí eu vou fazer a minha última entrada do dia também, vou fazer com vocês aqui. Daqui a 2 segundos pra vocês eu volto. Espera aí. Bom, galera, falta um minutinho pro nosso jogo começar. Então aqui estão as entradas, ó. Eu entro exatamente, tô fazendo do jeito que eu faço mesmo, tá? 75 centavos é pouquinho mesmo, em cada uma, beleza? Por exemplo, é muito difícil pegar uns 5 mais, a gente sabe. Meu robô é muito bom, a estratégia é muito boa. Inclusive, se você quiser aprender essa estratégia, ela tá disponível por apenas 100 reais uma vez na vida. Você vai ter acesso a 3 dias que eu explico esses conteúdos, tá bom? Mas, por exemplo, se eu tomar hedge nessas 4 entradas aqui que a gente vai fazer junto, eu vou ter gasto 12 reais. Você entende? É muito pouco. Em compensação, se a gente pegar um green, vai ser de no mínimo, 35 centavos vezes 20, vai ser de no mínimo 15 reais o green. Então, pra mim, a concepção compensa, né? Aí vai de você saber se compensa ou não. No final de semana, deu muito bom. Caralho, eu tô cansado pra cacete. Você devia dar uma moral, viu? Você devia curtir esse vídeo aí pra me ajudar. Já chegou até aqui, se inscreveu no canal. Tô te dando acesso ao grupo gratuito. E te ensinando a estratégia. E você não vai curtir o vídeo, não vai se inscrever no canal, hein? Essa conta não fecha, hein, jogador? Bora lá ver o nosso jogo. 1 a 0 pra gente sonhar. Saúde, pelo menos, mais um golzinho no primeiro tempo, né? Dois gols no primeiro tempo, deixa a gente sonhar. Deixa eu ver aqui a calculadora. Boa, garoto. Vou mostrar pra vocês. Eu vou fazendo assim, ó. Não sei se vai dar pra ver. Tipo, eu gastei 3 reais. Então, vou sempre fazendo tudo que eu gastei no celular. Pode fazer numa planilha. Ou se você estiver usando o celular pra operar, mano. Papel e caneta. Sem desculpa. Esse acho que não vai bater o nosso 5+. Não vai bater mesmo. Beleza. Vou explicar a lógica de novo, agora que a gente já não bateu na primeira, pra reforçar. A gente já está até agora 6 reais, certo? Então, se bater o 5+, ele vai devolver 9. Vai ter pago o nosso... A gente vai ter recuperado. E aí, o que vier na sequência, a gente vai ter lucro. Então, a gente pode ter um lucro de 15, de 95 ou de 21. Dependendo do que acontecer. Esse é o raciocínio. Ó. Lembra que eu falei que o robô é de over 2,5? Já bateu na primeira over 2,5. Aí, aqui no celular, eu só o atualizo, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver. Tipo, 3 mais 3. Só pra eu saber quanto que eu já gastei. Eu não vou cortar, pausar de um jogo pro outro. Eu acho que assim fica mais... Fica melhor pra vocês entenderem, pra vocês verem. E aí, aqui no celular. Boca e Corinthians. Uh. Um. 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 Mais um golzinho Pra gente sonhar Se sai mais um no primeiro tempo Fica bom pra nós, hein? Ô professor, só três lances? Não Vão ter quatro lances A gente precisa de três gols Precisamos de dois gols Dois gols, não deixando a gente sonhar Precisamos de um gol, mais um gol Tem mais dois lances Ih, cara Vamos Agora se sai O gol do Corinthians é 95 de lucro, hein? Ah, ataque do Boca Eu vou lá Deixa a Beth pagar agora Pra gente ver Então vamos lá Ó Vamos ao raciocínio Pra vocês entenderem A gente tinha gasto Seis reais, certo? Aí veio Veio nove do Veio nove Daqui dos cinco gols Mais quinze e setenta e cinco Menos seis Então a gente ganhou Então a gente ganhou nessa entrada Dezoito reais De lucro Fechou? Esse conteúdo aqui Tenho certeza que você não cabe No hein, jogador Valeu Aquele abraço